E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Mais uma dica do roteador da VIVA, hein? Agora a função WPS, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Pra que serve a função WPS? Vamos lá falar o significado, hein? Wi-Fi Protected Setup, né? E em tradução, Configuração do Wi-Fi Protegido. É isso mesmo, hein? Qual que é essa função? Você acessar o roteador sem precisar colocar 100, hein? Então vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês como funciona o WPS. Acessando a rede, hein? Vai em Configurações, W1. Vocês podem ver que eu tô conectado em Silva, né? Vamos lá, Definições Avançadas, Utilizar WPS. Antes de acionar ele, vamos lá mostrar pra você no roteador. Você pode ver que as duas luzes do Wi-Fi estão acesas e não estão piscando, correto? Então vamos lá atrás. O aparelho tem a função WPS 2.4 e Wi-Fi 5G. Então vamos lá acionar o WPS. Ok? Ele já tá pedindo. Você pode ver que não tá piscando a luzinha do Wi-Fi. Vamos acionar a função WPS 2.4. Logo que você aperta, começa a piscar o Wi-Fi que você pediu o WPS. Quando ele conecta com o celular, quando apertou essa função, ele para de piscar e você já tem acesso. Vamos ver aqui no celular. Aí você já tem acesso à rede. Pronto pessoal, deixa eu voltar aqui. É isso aí, muito simples, né? Já acessou a rede Santana 2.4. Através do WPS sem precisar digitar sem você tem acesso ao Wi-Fi. Beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui! Fui!